Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Glitch Strip aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é um joguinho de plataforma muito interessante para quem curte esse estilo, tá? Eu só quero lembrar que esse vídeo aqui está sendo patrocinado, vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar pelo jogo Mas eu recomendo, galera, de verdade, é um jogo que eu gostei, não é muito meu estilo de jogo, vocês sabem que eu não trago tantos jogos de plataforma para cá Mas esse aqui me chamou a atenção, vamos para a jogatina aqui, que eu quero mostrar algumas situações para vocês, vamos lá Deixa eu clicar ali, ele tem uma história por trás, tá galera? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero perder mais... Eu não quero perder tempo, eu quero investir mais tempo mostrando o jogo para vocês Então, primeira coisa, nós temos que selecionar qual lua nós vamos brincar primeiro, eu só tenho essa lua Misc Cave aqui liberada por enquanto Aqui tem algumas missões, eu passei as duas primeiras missões aqui e estamos na terceira missão agora Vamos para a terceira missão? Na verdade não, vamos refazer a segunda missão Porque aqui já tem algumas coisas interessantes acontecendo que eu quero mostrar para vocês, tá galera? Vamos lá, vamos selecionar isso aqui e depois eu vou fazer a terceira missão também Primeira coisa, esse aqui é o nosso bichinho, achei muito da hora, o gráfico é bem interessante Cartunesco, mas ao mesmo tempo muito legal, bem futurista, tá vendo? Onde eu ataquei, as coisas começam a acontecer e tudo mais, eu gostei muito dos efeitos do jogo Achei bem interessante, vamos passar aqui sem tentar tomar dano Aqui galera, ops, eu errei o comando ali Aqui galera, é o seguinte, eu tenho que usar isso aqui para eu não tomar dano, tá vendo? Então tem isso, só que isso consome toda a minha barra aqui, tá vendo galera? Eu tenho a minha barra de magia aqui, eu consigo segurar sem tomar dano É como se eu entrasse no mundo etéreo, tá vendo? E daí eu consigo não tomar dano, só que não é tão simples assim quanto parece Ok, ok? Consegui... Ops, 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 ok? Pronto? Esse jogo aqui é muito bom, se jogar ele no teclado Eu tentei jogar no mouse, no gamepad e não rolou galera, não rolou mesmo, tá? Talvez você seja menos ruim do que eu e consiga, eu não consegui mesmo, tá bom Ok, passamos a missão, eu acho que eu demorei mais tempo, perdi menos vida Mas isso está ok, vamos para o próximo nível Eu também estava tentando mostrar algumas coisas aqui para vocês, né? E o próximo nível aparentemente tem alguma coisa nova aqui, ó Aqui eu tenho que apertar o que? Hum, posso usar isso, isso dá uma explosão ali, não sei exatamente o que ela faz Mas ok, let's go baby O que isso aqui faz? Nada, né? É, nada, eu não sei Será que eu tenho que... Ai, ai, ô, caramba Sabe, ô, caramba O que esses bichos atacam? Deve ter usado aqui, né? Ah, ok Ah, e apareceu os negócios aqui embaixo, gotcha, 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 gotcha Ops Estou tomando muito dano aqui, não sei se eu vou conseguir passar essa missão não, galera Ai, ai, vai para lá Ah, ali eu tenho que pegar aquilo ali, né? Ok Beleza Consigo passar assim também Ah, não Vou morrer, galera Não Au, au Não deu, né? Uma mortezinha aqui, tranquila Eu tenho que usar isso aqui, eu tenho que energizar isso aqui As paredes apareceram Daqui a pouco elas somem, certo? É, de fato ela tem um timezinho ali, ó Agora que eu vi que ela tem um timezinho, beleza? Uou Ok Vamos aqui Pum Ah, aparentemente não faz diferença nenhuma nos bichinhos Que estão me atacando Deixa eu vir aqui Ops Ok Beleza Ai Ok Distribuiu ali Ah, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, galera Será que eu tenho que ser simplesmente rápido aqui? Talvez seja isso Ah É De fato É, já era Ah Lavas, lavas, lavas Perfeito, galera O jogo é difícil, galera Parece que é brincadeira Mas não é, tá? É que é um nível de habilidade bem grande aqui Coisa que eu não tenho nesses jogos, né? Por isso que eu jogo jogos de estratégia Ok Ah Não sabia que dá pra fazer isso Hello there Ok Beleza Ah Errei o comando de novo Deixa eu destruir esse bicho Ah Caramba Ah Beleza, vamos lá Foi E aqui eu vou simplesmente esperar aqui, né? Ah Eu pulei na hora errada de novo Caramba Essa fase é muito difícil Vamos lá Sério Que eu resolvi mostrar exatamente a fase que eu não dou conta Vamos lá, galera Agora vai Agora vai Agora vai Morri mais uma vez Mas agora vai Tô sentindo Ops Ops Aqui não adiantou Beleza Ah Corre gritando Beleza Corre gritando ali Passei esse negócio Beleza Oh, caramba Ai, ai Beleza Vamos pular aqui E agora é a parte física, né? Essa aqui é muito difícil Beleza Foi Pulei pra cá Pulei pra cá Destruí ali Beleza Agora foi, hein? Agora foi, hein? Curtiram ou não? Curtiram ou não? Agora foi, hein? Agora passei Só tem mais 800 coisas ali pra eu passar Mas tá tranquilo Aqui eu não sei exatamente o que nós temos que fazer Mas imagino eu que eu tenho que pegar isso aqui Provavelmente vai refletir lá embaixo Vamos ver Ok Misturar isso aqui Isso aqui Isso aqui Oh, God Ah Tá Isso aqui eu não consigo abrir Se eu não tiver clicado ali Oh, caramba Tomei dano ali Meu Deus É muito difícil Ah 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 Ué Ha, 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 ha Boa, Waka Yeah Quem disse que eu não ia passar essa missão aqui, galera? Quem disse? Oh, tem um foguinho do Mario aqui Galera O gráfico desse jogo é muito bonito De verdade O... A arte dele me atrai muito Hum É, não Eu queria entender se aquilo ali ia fazer alguma coisa Mas aparentemente não Beleza Ah Ok Tem que tomar um pouco de dano Dá pra parar, por favor Destruído com sucesso Beleza Oh, crap Ah Não ia esperar por essa Beleza Foi Pulei aqui Tô ficando craque no negócio Ah, 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 ah Sai Beleza Destruído aqui Hum Isso aqui tem que ser conhecido Mas isso aqui vai sumir Então eu tenho que pular no timing Eu tenho isso Beleza Vai dar certo Agora eu tenho que pular no timing Aqui Beleza Foi Essa missão aqui, por incrível que pareça Ela tá mais fácil do que a outra Tô levando algum dano Mas tá ok Esperado Não conseguiu atirar, aparentemente, né Beleza A física do jogo é muito bonita É muito legal, tá É muito legal mesmo Eu tô bem tranquilo aqui jogando Beleza Vamos pro próximo nível, galera Vamos ver o que vai rolar aqui Let's go, baby Vou deixar pelo menos um ali Pra facilitar as coisas, né Na verdade não precisa Eu pulo direto Ok Pulei Pulei direto Com sucesso Vamos ver isso aqui Ok Pulei Perfeito Agora isso aqui talvez seja melhor eu pular em cima mesmo Daí eu pego lá Daí eu pego aquilo lá Ok Acho que daria pra rushar isso aqui melhor, né É Definitivamente Uau Essa Uau Essa aqui é de Ups Minimizeu o jogo, galera Pronto Sem querer eu minimizeu o jogo Beleza Legal Oh, crap Ah Não Vamos lá Agora vai Oh, caramba Sério que eu consegui fazer isso Não sei como Beleza Destruindo com sucesso Pular aqui Vamos pular aqui Legal Ah Deixa eu pular Destruir aquele negócio ali Um Ok Ah 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 Não Galera Essa missão é muito difícil Não tão difícil quanto a outra Pelo menos eu acho Destruir esse cara aqui Destruir com sucesso Vamos pular Espera esse negócio de caírem Perfeito Caiu com sucesso Destruir isso aqui Pra não me atrapalhar Pular pro outro lado Beleza Legal Ah 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 Beleza Deu certo De alguma forma Eu fiz o que dá certo Mas não Não imaginava Sério Vamos lá Let's go Play pra cá Play pra cá Legal O que que tá rolando O que que é isso A mínima ideia Que é isso galera Não é isso pra encher a vida Alguma coisa assim É bala nova Yeah baby É disso que a gente tá falando Pô Agora sim Ai Negócio é teleguiado E aí foguinho Deixa eu que me pegar né Tu 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 Ai Uau Ok Vamos pular Perfeito Ai 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 Legal Isso aqui eu tenho que abrir Provavelmente eu tenho que destruir aquelas coisas Antes de eu tentar Conseguir passar ali Então não adianta eu ir agora Provavelmente eu tenho que destruir aquelas coisas ali Não vai dar certo E de novo eu acho que eu tenho que destruir Porque Não acho que vai dar tempo Beleza Deu tempo Hum Não tá legal Hum Acho que dá Acho que dá pra passar Beleza Destruindo Foi Agora é só passar Aqui que tá tranquilo né Beleza Vamos lá Deixa o negócio cair Hello there Muito bom galera O jogo é muito bonito tá É muito bonito mesmo Eu realmente gostei demais desse jogo aqui Onde eu vou sair Vou sair aqui em cima Posso passar por aqui ou por aqui Aparentemente a dificuldade é a mesma Ok Destruímos aqui Agora é isso a questão né Posso vir por aqui também Então Sei lá Fase dupla aqui Deixa eu abrir Oh God Oh God Ok Destruir esses caras Oh maldito Agora vai Pegar o SS Pegar uma conquista ali Tinha a mínima ideia pra que serve aquela conquista Mas eu peguei ela Vou abrir aqui só pra destruir você Yeah baby Ok Hum Talvez aqui Tinha a mínima ideia Por onde eu tenho que passar Eu tenho que abrir essa porta De alguma forma Como que abre ela Não sei Vamos por aqui Aparentemente não Galera Eu não sei como que eu abro aquela porta ali não Será que se eu ficar preso no meio ali Aconteça alguma coisa Ok I don't know Aqui no meio não adianta eu pular Como que eu passo isso aqui galera Não tenho a mínima ideia Definitivamente não é assim Apertando alguma coisa Não sei Deixa eu descobrir rapidinho Galera era só matar todos os inimigos Matei todos os inimigos aqui Deu certo passar Era só isso Ok Missão completa Let's go baby Vamos pra próxima Agora Agora vai galera Agora vai Vamos ruxar isso aqui Vamos ruxar Porque eu sou craque nisso aqui Sou craque Ai Ai Meu Deus Nossa Tô morrendo Socorro Ajuda Ajuda Vamos abrir aqui já Ok Abriu Oh crap Ok Beleza Passamos Vamos passar aqui Oh Pensei que esse cara ia me atirar Deixa eu estudar isso aqui Vamos abrir aqui Let's go baby Ok Oh Não deu certo Agora vai Ah 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 Eu tenho que matar esses bichos Pra eles não abrirem a porta aqui Você reparou que eles tem um vínculo Eles tem um vínculo laranjinha com a porta Bom Isso mostra que eu tenho que matar eles Eu tenho que destruir eles Pra eu conseguir passar aqui Ok Beleza Fui bem até Eu também vou bem agora Ok 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 Oh 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 Prefeito 43 segundos Galera Estou melhorando no jogo Fica tranquilo Essa missão agora Agora vai O que é esse negócio dourado Esse negócio dourado Oh Eu tiro pra todos os lados É sério isso Nesse carinha aqui Rapidinho Ok Ele é rapidinho Oh Let's go baby Perfeito Ah Fiquei olhando pra Morte da bezerra Que deu nisso Ok Aqui Aqui Pulo Jump 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 Ah Oh 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 Como é que eu passo pro outro lado Não tem nem jeito Já é Agora vai Oh Oh Mano Ok Vamos passar Pular isso aqui Pular pra cá Let's go baby Perfeito Estou com sucesso Pro outro lado ali Destruir esses caras também Andar pra trás É uma boa opção Pra fazer isso Tem um SS ali Tá vendo Vou tentar Oh God Vou tentar pegar ele Beleza Deixa eu pegar esse SS aqui Beleza Pegou um sucesso Esse SS é bom Que ele dá esse score de proteção Tá vendo Esse score de proteção É maravilhoso Oh God Porque eu não tô mudando Oh Ok Hum Isso aqui é difícil Não Fuck's sake Agora vai É Já comecei mal Tomando um hit aqui Nada a ver Beleza Muitas explosões Pra ir pra cá Pegar esse bicho aqui Destruir com sucesso Beleza Agora Pera Pera que vocês dão muito dano Calma Vem pra cá Eles ficaram presos ali Ok Isso é isso Vou pegar o SS do mesmo jeito Ok Vem com sucesso Não dá pra eu Aloprar e ir lá pra frente Que eu preciso daquele tempo ali Ok Agora vamos Não deu Não deu Não deu Muito ruim Fiz vários erros ali Simplesmente não ia dar mesmo Ok Destruir esse bicho aqui Destruir Porta aberta Vamos lá Agora eu vejo vocês Destruir Perfeito Tranquilo Sem Alopração Sossegado Vamos pegar o SS Destruir aquele bicho ali Isso é bom Ter destruído ele antes Habilitei aqui Vamos destruir Aqui nali Ok Caramba É muito Eu não tenho Eu não tinha Magia o suficiente Pra conseguir Passar aquilo ali Galera Beleza Ops Ops Perfeito Destruindo Vamos pra cá Legal Destruído também Vamos pegar aquilo ali Legal Pegar o SS Perfeito Perfeito Bom sucesso Esperar agora O negócio reaparecer Agora vamos passar Isso aqui é um problema Caramba Ok Agora foi Agora Aqui É complicado Beleza Deu certo Uau Vou esperar Minha magia recarregar Ali Pra garantir Let's go Baby Ok Lê com sucesso Ali Esse bicho Provavelmente Vai vir pra cima De mim Ok Destruído com sucesso Alguns lasers Aqui Agora Missão completa Galera É isso Galera Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Aqui Eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo Caso você se interesse E queira visitar Lá na página Da Steam Meu nome é Waka Muito mais do que Um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau Tchau Tchau